André Scheller e o Picasso Batengstead foram contratações do mercado de inverno por parte do Benfica e gerou-se uma grande expectativa para ver estes dois jogadores, uma vez que demonstraram ter muito talento nos seus antigos clubes, no entanto até agora têm tido pouco de lização no Benfica. Afinal, o que é que se passa com esta dupla nórdica? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. O Benfica regressou hoje aos treinos no Seixal para preparar um jogo bastante complicado e bastante difícil no qual as águias vão enfrentar o Sporting Braga em jogo a contar para a jornada 31 do Campeonato Português, uma partida extremamente importante, o primeiro em frente ao terceiro classificado e o resultado deste jogo vai ser completamente decisivo para as contas finais do Campeonato. Roger Schmidt conta com todos os jogadores do Panteão disponíveis, exceto o Andklar Draxler, uma lesão de longa duração, e espera-se que o Benfica entre na máxima força para conquistar a terceira vitória consecutiva no Campeonato e dar aqui um passo muito importante rumo ao 38. De facto, este jogo vai ser fundamental e é preciso estar concentrado e focado. Os jogadores já se começam a preparar a todo o vapor a esta partida, concentrados e focados, e já se prepara a melhor estratégia para conseguir ultrapassar os arsenalistas num dos jogos mais importantes neste final de temporada do Campeonato Português. E falando aqui que todos os jogadores estão disponíveis para este importante jogo frente ao Sporting Braga, é importante falar aqui de dois jogadores que têm levantado aqui muita conversa devido à sua utilização, ou neste caso a sua falta de utilização. Falamos, claro, dos reforços de inverno, Kasper Tankstead e André Schilderup, que continuam a ter poucos minutos, seja na equipa principal, e agora neste jogo acabaram por não ser chamados à equipa B. Ao cabo de quatro meses no Benfica, Kasper Tankstead tem três jogos pela equipa principal, num total de 21 minutos, e quatro jogos pela equipa B, num total de 260 minutos. Já a Schilderup tem um minuto na equipa principal, e 328 minutos em cinco jogos pela equipa B, com um gol marcado. A verdade é que acaba por ser aqui registros muito pobres, tendo em conta que já se passaram quatro meses. É verdade que os atletas vinham de uma paragem longa dos seus campeonatos, mas já deviam estar aqui noutra fase de adaptação à equipa do Benfica, com mais oportunidades na equipa principal, e continuam aqui a ser dois jogadores que por enquanto têm tido pouca utilização. Eu honestamente pensava que eles realmente iriam ser grandes reforços para o ano, mas estava à espera que eles já tivessem aqui um bocadinho mais de andamento na equipa principal, onde pudessem já ter participado em mais jogos, e tendo sido aposta por parte de Roger Schmidt em algumas partidas. E isso por enquanto ainda não aconteceu, e acaba por ser preocupante, porque não foram dois jogadores propriamente baratos, e de facto é preciso tentar aproveitar o talento destes dois jogadores em prol do grupo. E se é certo que os dois jogadores vêm para um país diferente, língua diferente, costumes diferentes, e para uma liga mais competitiva, a verdade é que já esperava que a adaptação fosse um pouco mais rápida, tanto para um como para o outro, para poderem jogar com um pouco mais de frequência. Na verdade, nenhum destes jogadores está a ter a utilização que se esperava, quer por parte dos atletas, quer por parte dos adeptos. É provavelmente uma das questões que é mais perguntada em dia de jogo, aqui no chat do canal, o porquê dos nórdicos não terem tido tantas oportunidades. E a verdade é que faz realmente pouco sentido. Mas se puxarmos um bocadinho a cassete atrás, Roger Schmidt demora sempre há algum tempo a apostar nos jogadores. Aconteceu isso no início da temporada. Por exemplo, Alexander Bach começou no banco de suplentes e só passado algum tempo é que realmente ganhou titularidade. A mesma coisa com Fedri Cousins, que começou por primeiro ter uma utilização secundária e só depois realmente ganhar a titularidade. Agora, um bocadinho mais perto do final da época, temos então João Neves a ganhar a titularidade depois de alguns jogos, onde foi entrando aos poucos e demonstrando o seu valor. A mesma coisa poderá vir a acontecer com Peter Moussa, que tem entrado bem e que tem mexido com a equipa e que poderá ter as suas oportunidades. Lá está, o técnico alemão demora há algum tempo a apostar realmente nos jogadores e só a aposta quando eles estão realmente preparados para serem titulares na equipa do Eifica. Coisa que, pelos vistos, Shalderup e Tankstad parece ainda não estar, pelo menos de acordo com a opinião de Roger Schmidt. Até ao final da temporada, acho que a situação dos dois jogadores não vai mudar muito, até porque faltam apenas quatro jogos para terminar a época e acredito que vão continuar a ter aqui pouco utilização, a não ser que, claro, e é isso que eu desejo, que o Benfica consiga vencer os próximos três jogos, consiga-se a graça de campeão nacional e na última jornada, onde já não vai estar nada por disputar, seja possível ao Roger Schmidt apostar aqui em alguns jovens e alguns jogadores que não têm tido tanta utilização e no qual os nórdicos possam ter aqui uma oportunidade de mostrarem realmente o seu valor com mais minutos. O certo é que acaba por ser pouco e acaba por afastar aqui um bocadinho a expectativa que tínhamos destas contratações, principalmente Shalderup, que eu acho que é um jogador com um potencial absolutamente incrível e que pode ser aqui uma verdadeira arma para o Benfica nos próximos anos, a sua fantasia, a sua criatividade, pode ser aqui um jogador que consiga dar muito ao Benfica com assistências, com golos. E a verdade é que a contratação dele acaba por ser mais em antecipação, uma vez que havia outras equipas interessadas e era importante conseguir já garantir o jogador. Acaba por ter aqui uma adaptação bastante longa ao Benfica e esperemos que na próxima temporada já possa ser, de facto, uma opção viável a jogar com frequência e acredito que pode dar muito certo no Benfica. Tenho muita esperança em André Shalderup. Já Casper Tengseda acaba por ser aqui um ponto de interrogação e vai ser mais difícil de lutar por ter mais tempo de jogo na sua posição. Uma vez que, ao contrário da posição de extremo, onde não há tantas opções, a posição de avançado está apedrechada. Vamos lá ver se Gonçalo Ramos continua e se vai haver um substituto ao Internacional Português que há saia. Peter Moussa tem entrado bem e, de certeza, vai ter algumas oportunidades. Vai também haver o regresso Henrique Araújo, no qual o empréstimo dele ao Otford não se está a correr tão bem, mas poderá também ser aqui uma opção. E Casper Tengseda vai ter que lutar muito para ganhar as suas oportunidades. Talvez na próxima pré-temporada seja a melhor altura para podermos ver um bocadinho o que é que a gente pode contar com este avançado dinamarquês. Ainda assim tenho expectativas positivas para ele e devido às suas características serem bastante diferentes dos outros avançados, é que um avançado mais físico, com maior capacidade de choque, pode ser aqui bastante útil para alguns momentos do jogo do Benfica. Acho que tanto um como o outro pode ser bastante útil, mas confesso que fico um bocadinho decepcionado com a pouca utilização que eles têm tido. Acho que devia-se ter gerido um bocadinho melhor a sua gestão e não faz grande sentido eles estarem a ter tão pouca utilização. Se no início percebia-se, uma vez que tinham estado com uma longa paragem, agora já têm forma física, têm tido alguma participação em alguns jogos da equipa B e é preciso começar a apostar nestes jogadores na equipa principal porque têm um potencial e podem ser aqui os jogadores muito importantes tanto para o presente como para o futuro do Benfica. Isto agora parece que é todos os dias, mas há mais novidades sobre a possibilidade do Benfica conseguir contratar da Aixicamada. É que a imprensa alemã está a dar os valores do possível contrato com o Internacional Alemão. A duração, como falámos no vídeo de ontem, será até 2028 e o Internacional Nipónico deverá ter um salário a rondar os 3 milhões de euros por ano. Ou seja, sem surpresas absolutamente nenhumas, seria o teto do salarial por parte do Benfica. Além desta quantia, o Benfica estaria disposto a pagar um prémio de assinatura na caso dos 10, 12 milhões de euros, dado que a transferência será feita a custo zero. Isto representa para a camada uma perspectiva de segurar a carreira durante há algum tempo, uma vez que seria um contrato de 5 anos. E para a sala do Benfica isto também era positivo, uma vez que este cenário poderia fazer com que o investimento que seja feito seja parcelado e concretizado ao longo dos anos. O negócio está em cima da mesa e na Alemanha asseguram que o Benfica é o clube melhor situado para conseguir então Daishi Kamada. A capacidade de antecipação por parte do Benfica pode mostrar-se muito importante para conseguir encontrar a forma de convencer este jogador que poderia ser um grande reforço por parte do Benfica. Kamada é um meio ofensivo que pode jogar em todas as posições de ataque no Frankfurt. Tem tido uma temporada bastante boa com 13 golos marcados e 5 assistências em 41 partidas. E é um desejo antigo por parte de Roger Schmidt. O Benfica já esteve muito perto de o contratar no verão passado. Neste último ano o Benfica acabou por nunca perder esta possibilidade de vista e agora dou passos concretos para conseguir fechar esta contratação. Apesar do negócio ser difícil uma vez que há outras equipas interessadas a verdade é que a esperança por parte da estrutura benficista é mesmo conseguir garantir este jogador que seria de facto um reforço extraordinário para a realidade da Liga Portuguesa. É mais uma gentil a ser apontada ao Benfica acho que já foram para aí uns 10 apontados nos últimos meses. Desta vez Isquiel Fernandes Carvalho formado no Boca Junho aos um médio de 20 anos regressou ao clube após uma época por empréstimo ao Tigres 34 jogos e uma assistência para ser integrado agora na equipa principal do Boca mas não tem sido opção regular por parte do treinador Jorge Admirón apesar de contar já com 14 jogos mas poucos a titular este jogador já foi apontado mais do que uma vez ao Benfica e segundo a imprensa local a equipa da Zaga já está a seguir de perto a situação do jogador ligado contratualmente ao Boca até 2025 Isquiel Fernandes é um jogador que ainda está em evolução mas que tem aqui algum potencial contudo a sua posição é de 6 e não do médio com características mais ofensivas que é aquilo que o Benfica neste momento procura no mercado joga bem com os dois pés possui uma boa capacidade de passe seja curto seja longo é rápido agressivo e intenso mas por enquanto ainda é um grande ponto de interrogação de qual é que vai ser realmente o seu verdadeiro nível por enquanto nem sequer ainda é titular do Boca Juniors portanto seria pouco provável o Benfica fazer um investimento para este jogador até podia ser uma aposta interessante no entanto parece-me ser pouco provável e acredito que seja apenas isso ao maio do argentino a ser apontado sem efeitos práticos de acordo com a imprensa brasileira o Benfica estará interessado em Young Moraes guarda-redes do São Paulo este jovem guarda-redes de 21 anos foi talvez um dos guardiões mais promissores que apareceram na Copinha de 2022 o jovem guardião encontra-se em final de contrato com o emblema tricolor pelo que poderá assinar na próxima temporada com o clube de Jard portanto o Benfica poderia contratar este jogador a custe zero Young Moraes conta com 75 jogos nos escalões da formação do emblema brasileiro ele acaba por não querer renovar com o São Paulo uma vez que ainda não teve oportunidades na equipa A ainda assim parece-me pouco provável o Benfica avançar para esta contratação na medida em que já tem vários jovens guarda-redes com potencial como é o caso Samuel Soares e André Gomes que renovaram há pouco tempo e que não fazia muito sentido apostar aqui num jogador que ainda não tem experiência numa equipa principal eu acho que se o Benfica for contratar um guarda-redes deverá ser com outro perfil Amigo participa neste vídeo e deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre o que é que se passa com a utilização tanto de Kasper Tankstead como de André Schaderup achas que os dois jogadores nórdicos já deviam ter mais minutos no Benfica e acreditas que na próxima temporada podem ser jogadores importantes para o grupo estou muito curioso para saber a tua opinião se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste não te esqueças de subscrever o canal e deixar um gosto neste vídeo é muito importante contar com o teu apoio e visto que ficaste até ao fim do vídeo não te esqueças de deixar na caixa de comentários a hashtag aposta nos nórdicos eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foi uns 5 minutos à Benfica salve a seus benfiquistas e este foi